Oi gente, tudo bem com vocês? Dando início aqui a mais um passo a passo, vou fazer essa flor aqui com vocês. Esse modelo eu vou usar para fazer um tapete, eu vou deixar o passo a passo dela separado para você que quer aí fazer em outro modelinho, criar um modelinho, é uma flor linda que já é inspirada na flor do tapete borgonha, só que a flor do tapete borgonha é bem maior que essa, então eu adaptei aqui e fiz diminuições para ela ficar um pouco menor e a do borgonha eu uso três cores, uma aqui no miolo, uma para a pétala e outra para essa parte. Então essa aqui eu vou procurar, fiz em duas cores, o tapete eu vou, acho que eu vou fazer só essas duas cores também, usar só essas duas cores, mas isso já é para a continuação do tapete depois. O passo a passo dessa aqui vai ficar separado, eu vou dar início agora e as cores que eu vou usar aqui é o melancia e o cru. Fio 6, vou usar agulha 3,5, vou dar início aqui o passo a passo e vou, essas duas aqui eu já tenho prontas e vou para o tapete eu vou usar três flores. Então tenho essas duas prontas, vou fazer a terceira porque a terceira eu faço emendando com essa, fazendo a união com essa e com essa junto, né? Então deixo aí duas prontas, a terceira eu faço a emenda. Começo aqui com o melancia, vou fazer o anel mágico, aqui eu faço uma corrente, volto aqui no espaço, puxo minha laçada, fica tipo um ponto baixo, subo, não, subo não. Então, vai ficar aqui um ponto baixo e vou fazer mais 15 pontos baixos, contando com esse primeiro aqui, total de 16 pontos baixos. Fiz aqui os 16 pontos baixos dentro do anel mágico, eu fecho aqui um pouquinho, não vou fechar tudo não, porque eu quero que fique esse buraquinho aqui e também para não sumir tantos pontos, se eu apertar demais o anel mágico. Aí eu vou finalizar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu iniciei, finalizo com um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntes só por enquanto, só para não desmanchar, vou pegar aqui o cru e vou trabalhar aqui, depois de onde eu fechei com um ponto baixíssimo, o ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto falso e nesse mesmo ponto eu faço mais um ponto alto. Nessa carreira eu faço só uma corrente de separação, vou pular um ponto baixo, no próximo eu faço dois pontos baixos. Uma corrente, pulo um ponto baixo, no próximo Dois pontos altos Uma corrente, pulo um ponto baixo, no próximo faço dois pontos altos Uma corrente de separação, vai ficando dessa forma Aqui eu já cheguei ao final, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos com dois pontos altos e separando uma corrente Esse fio aqui, vou puxar aqui, deixo eles lados diferentes, né, para não enroscar Aqui eu vou colocar aqui, ó, aqui eu vou colocar aqui pra frente o meu fio E vou finalizar Aqui, fazendo um ponto baixíssimo, onde eu comecei com o ponto alto falso Faço aqui duas correntes Vou pegar o meu fio Passar aqui pro outro lado E agora eu vou trabalhar com esse Aí esse aqui eu deixo pra frente, o do cru Esse agora eu tenho que deixar pra frente já no começo Aqui eu já tenho duas correntes Vou fazer mais quatro Vai ficar um total de Vou fazer mais cinco Vai ficar um total de sete pontos altos Um, sete pontos, gente Sete correntes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Sete correntes Agora, deixo aqui o fio pra frente Vou trabalhar pontos altos aqui nesses pontos que eu pulei Onde eu pulei o ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto Aqui, tá livre Então, faço um ponto alto Quatro correntes Vou aqui no próximo ponto baixo Que tá livre Faço um ponto alto Quatro correntes Procuro aqui o próximo ponto baixo Que tá livre Pego aqui E faço Um ponto alto Quatro correntes Próximo ponto alto Próximo ponto baixo aqui Um ponto alto De volta aqui, gente Já tô aqui no final Que o cru tá pra frente Eu vou pegar Na segunda corrente E vou fazer um ponto baixíssimo Faço duas correntes Deixo meu fio aqui Esperando E agora eu vou fazer No No cru Vou fazer duas correntes Vou pro Já tenho, né? Aqui prontas duas correntes Aqui eu tenho dois pontos altos Nesse último Eu faço Dois pontos altos Faço duas correntes De separação Aqui vou pro próximo ponto Faço um ponto alto No segundo ponto alto Eu faço Dois pontos altos Uma, duas correntes Aqui no primeiro ponto Eu faço Um ponto alto No segundo ponto Eu faço Dois Dois pontos altos No mesmo ponto Tá com três pontos altos Pra cada Aqui eu vou adiantar E volto pra fazer A próxima carreira Chegando ao final Da carreira Aqui no cru Eu vou passar Aqui o fio No melancia Pra frente Vou finalizar Aqui na segunda Corrente Onde eu comecei Já fiz As duas correntes Aqui Deixa eu fazer Duas correntes E aqui Na segunda Corrente Eu faço Um ponto Baixíssimo Aí eu vou Continuar trabalhando No cru Aqui nesse primeiro Ponto alto Vai ficar Um ponto Baixíssimo No segundo Ponto alto Eu vou fazer Cinco pontos altos No segundo Ponto aqui Três Quatro E cinco Vou no próximo Ponto É o terceiro Ponto Faço Um ponto Baixíssimo Fazer Duas correntes Aqui no ponto No ponto alto No primeiro Eu faço Um ponto Baixíssimo No segundo Eu faço Cinco pontos altos Um Dois Três Quatro Dois Dois Três No segundo No segundo No terceiro ponto Eu faço um ponto baixíssimo Duas correntes Vou aqui no próximo grupinho de três No primeiro Um ponto baixíssimo No segundo Cinco pontos altos Um Dois Três 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 Quatro E Cinco Aqui no último Ponto baixíssimo Duas correntes E pra essa carreira Aqui é dessa forma Que eu vou seguir Vai ficar Aqui dessa forma Por enquanto Já estou Chegando ao final Aqui Vou fazer a última Pétala Com vocês Faço aqui duas Correntes Aqui no primeiro Ponto alto Ponto baixíssimo No segundo Ponto alto Cinco Pontos altos E no último Ponto baixíssimo Faço as duas Correntes E aqui No ponto baixíssimo Eu vou fazer Aqui embaixo Ponto baixíssimo Eu vou fazer Um ponto baixíssimo Faço uma corrente Vou cortar o meu fio Vou trabalhar agora Com melancia Aqui eu já tenho Duas correntes Vou fazer Mais um ponto alto Nesse mesmo ponto Mais um ponto alto Não gente Perdão Aqui eu tenho Duas correntes Vou fazer Mais Uma corrente Altura no meu ponto alto Duas correntes Altura no meu ponto alto Uma corrente E aqui no mesmo espaço Eu faço Mais um ponto alto Faço uma corrente Aqui atrás Onde eu tenho Aquelas quatro correntes Eu vou pegar Eu vou pegar aqui nelas E vou fazer Três pontos altos Uma corrente Venho aqui Pra frente Eu vou pegar Aqui na frente Agora o ponto alto Aqui nesse ponto alto Eu vou fazer Um ponto alto Uma corrente No mesmo ponto Eu faço Mais um ponto alto Faço uma corrente Vai ficar Dessa forma Aqui atrás Os três pontos altos Fiz a corrente De separação Vou aqui atrás Onde eu tenho As quatro correntes As correntes Que ficaram Pra trás E aqui eu faço Três pontos altos Faço uma corrente Aqui na frente Agora No ponto alto Pegando aqui Pela frente Eu vou Fazer Um ponto alto Uma corrente No mesmo ponto Eu faço Mais um ponto alto Uma corrente Agora atrás A ordem é essa Na frente Atrás Atrás é os três pontos altos Aqui nessas quatro correntes Uma corrente de separação Aqui na frente No ponto alto No ponto alto Eu faço Um ponto alto Uma corrente No mesmo ponto Mais um ponto alto É tipo um vezinho Só que com uma corrente Faço uma corrente Atrás Nas correntes Três pontos altos Uma corrente Uma corrente Agora eu venho Pra frente E aqui no ponto alto Eu faço Um ponto alto Uma corrente Mais um ponto alto Faço uma corrente E eu vou seguir Aqui trabalhando Dessa forma Aqui na frente Vai ficar Dessa forma E aqui atrás Eu vou fazendo Os bloquinhos Também Sempre separando Com uma corrente Eu cheguei aqui No final Da carreira Já fiz O último bloquinho Aqui atrás Nas correntes Aqui eu faço Uma corrente Vou finalizar Onde eu iniciei Aqui pegando Na segunda corrente Aqui dentro Do espaço Agora eu vou fazer Aqui eu vou começar Subindo duas correntes Nesse espaço Aqui de uma corrente Eu faço Mais dois pontos altos E já vou começar A fazer união Aqui Nessa Aqui Pego aqui No leque E aqui eu vou trabalhar Três pontos baixos Pra ficar Bem Alongado Um pouco mais Como fala Mais frouxinho Já fiz os três pontos baixos Volto aqui No espaço De uma corrente E faço Mais três pontos altos Eu peguei o fio Lá de trás Aqui Três pontos altos E aqui No espaço De uma corrente Eu faço Mais um ponto alto Vai ficar Quatro pontos altos Esse outro A gente termina No final Pra ficar Quatro aqui Então A união Vai ficar Dessa forma Três pontos baixos Aqui pro leque Fiz aqui Os quatro pontos altos Do leque Agora eu volto Aqui Nessa primeira corrente Faço um ponto baixo Faço bem alongado Ponto baixo Venho aqui No próximo Vzinho Nesse espaço De uma corrente Eu faço Um ponto alto No próximo espaço No espaço Aqui de uma corrente Do V Eu faço Dois pontos altos E aqui no espaço De uma corrente Um ponto alto Vou aqui atrás Ponto baixo Aqui na frente Eu vou fazer Na frente No espaço De uma corrente Um ponto alto Aqui no espaço Do V Eu vou fazer De novo Leque Que é Três pontos altos Vou agora Pegar aqui No espaço De três correntes Do leque E fazer Aqueles três Pontos baixos Volto aqui Na frente No mesmo espaço Faço Mais três Pontos altos Pra Completar o leque Faço Um ponto alto Aqui no espaço De uma corrente Então a nossa emenda Vai ficar Aqui ó Dessa forma Aí aqui Se eu fosse Trabalhando Separado Aqui Eu já comecei Fazendo a emenda É dessa forma Aqui ó Um ponto alto No espaço De uma corrente Três pontos altos No espaço Do V Mais três Correntes Mais três Pontos altos No espaço Do V Um ponto alto No espaço De uma corrente E uma corrente De separação E aqui ó Fica Esse Grupinho Com quatro pontos altos Um no espaço De uma corrente Dois no espaço Do V Um no espaço De uma corrente De uma corrente De separação Então entre o leque E o outro Fica Esses quatro Pontos altos Vou fazer Separado aqui Pra vocês Verem agora Que é esse lado Que não tem emenda Faço uma corrente Aqui no espaço De uma corrente Um ponto alto No espaço Do V Dois pontos altos No espaço De uma corrente Mais um ponto alto Então vai ficar Quatro pontos altos Distribuídos Dessa maneira Uma corrente Agora no próximo espaço É o Leque Antes eu faço Um ponto alto Aqui no espaço De uma corrente Aqui no espaço De uma corrente Três pontos altos Pra fazer o leque Vou pegar a outra flor Vou Vou vir no leque Aqui atrás E aqui eu trabalho Quatro pontos baixos Quatro Não Três pontos baixos E no espaço aqui Mais três pontos altos Venho aqui no espaço Venho aqui no espaço De uma corrente Ponto baixo Agora eu venho aqui No outro V E aqui eu faço Um ponto alto No espaço De uma corrente Dois pontos altos No espaço Do V Um ponto alto No espaço De uma corrente Lá atrás Aqui no espaço De uma corrente Um ponto baixo Venho aqui pra frente Pro próximo V No espaço De uma corrente Um ponto alto No espaço No espaço aqui De uma corrente Do V Três pontos altos Faço O ponto baixo Dois E Três pontos baixos Aqui para o leque E no mesmo espaço Mais três pontos altos Uma corrente Uma corrente Aqui Próximo V No espaço De uma corrente Um ponto alto No espaço Do V Dois pontos altos No espaço De uma corrente Um ponto alto Faço Uma corrente E agora Eu finalizo Aqui Tá faltando Um ponto alto Que é Nesse espaço De uma corrente Aqui atrás Faço Um ponto alto Aqui na segunda Corrente Eu vou pegar E vou Finalizar Com um ponto Baixíssimo Corto O meu fio E tá pronto O nosso Square de florzinha Então Vai ficar assim Dessa forma Agora eu fecho Vou fechar Um pouquinho Tá bem aberto E vou fazer O arremate Aqui atrás Vai ficar Dessa forma Fecho um pouquinho Depois eu faço O arremate E assim Ficou A nossa florzinha Então Aguardem aí A videoaula Do tapete Que em breve Vai ter Eu acho Que eu esqueci Um ponto aqui Esqueci o ponto Aqui ó E foi o que Eu tava gravando Três pontos altos No espaço Do V Aqui era Pra fazer Um ponto alto Eu não fiz Mas agora Tá fácil Eu desmancho E refaço Aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça De deixar seu like Se você não é inscrito Se inscreva Ative o sininho Das notificações Pra sempre Que eu enviar um vídeo Vocês serem avisados Beijos Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau